Pessoal, uma super armadura vai chegar aqui no PKXD, é isso mesmo, é uma armadura não só galera, são várias armaduras sensacionais que estão muito perto de chegar aqui no PKXD e eu posso provar pra vocês, é isso mesmo. Então já vai deixando muito gostei nesse vídeo, muito gostei nesse vídeo, inscreva-se no canal se você não é inscrito e comente a palavra secreta que vai ser secreto. Quem comentar a palavra secreto vai ganhar um coraçãozinho e um gostei no seu comentário, beleza galera? Então bora lá que eu tô louquinho pra mostrar pra vocês essa super novidade galera, olha isso aqui ó, todo mundo já viu esse portal aqui no PKXD, mas não sabe o que vai ter nele né? Eu acho que pode ser um minigame galera, pode ser um minigame ou pode ser outras coisas que nós não fazemos a menor ideia pessoal, menor ideia. Mas o PKXD trouxe spoilers quentíssimos pra nós que eu resolvi que vou trazer pra vocês, é isso mesmo galera. Tem esse portal aqui na ilha, ó, nessa ilha aqui de eventos, também tem o portal lá no robozão galera, deixa eu mostrar pra vocês ó, deixa eu correr pra lá. Porque lá tem um portal muito top, muito top mesmo, quer ver ó, e é parecido com aquele, eu acho que deve levar para o mesmo lugar, quer ver ó. Ali ó, ali ó, olha ali ó, é igualzinho pessoal, tem um ponto de interrogação e tem uns lançadores aqui, é isso mesmo ó, olha só. Então, o que eu penso galera, ou vai levar para uma nova ilha, ou vai levar para um novo minigame, geralmente esses portais levam para um minigame ou levam para uma nova ilha. E eles também podem te levar para um builder, um novo builder, é isso mesmo galera, um novo builder galera. Então o que a gente vai fazer? Procurar sobre spoilers, vamos lá, vamos lá, vamos procurar. Geralmente, os admins, eles acabam soltando alguns spoilers, então deixa eu ver aqui ó, admin hashtag 000, vamos ver se tem alguma coisa de novidade. Não, dan xd, papai paulo, não, nenhuma novidade aqui, beleza. Vamos voltar aqui e procurar agora sobre a Rox, é isso mesmo Rox, solta um spoilerzinho para nós Rox, por favor, vai, 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 solta. Ah, ela tirando foto aqui, beleza, com painel, nada galera, nada, 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 nada. Então vamos procurar aqui ó, dread boy, vamos ver se o dread boy soltou algum spoiler. Hum, vamos ver, não, tirou foto lá da árvore de natal, uma fotinha com o Noylan, não, nada aqui também. Deixa eu dar mais uma olhada aqui ó, hum, pode ser, hum, tá galera, se ele não está saindo aqui, vamos procurar nos builders, é isso mesmo. Ai, aqui não dá para ver builder galera, não dá para ver builder. Mas nas builders, com certeza tem spoiler, vocês lembram quando tinha um spoiler de um minigame e era com tal de, ai caraca, eu vou lembrar o nome dele. Lembrei galera, é o Cut Búfalo, ele foi o primeiro a soltar aqui ó, o minigame do Cut Ball. Porém, porém, porém galera, olha só, tem um force field aqui que eu não consigo enxergar o que que é isso daqui galera, não faço a mínima o que é isso aqui, não consigo ter ideia. Mas tem um aqui que a gente pode entrar, o que que será que é isso aqui? Ele tinha soltado um spoiler do novo minigame do futebol antes de todo mundo. Hum, aqui está só a bola de futebol galera, é, 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 não tem a ver com spoilers não. Porém, o PKXD soltou, é isso mesmo, um grande vídeo galera, é isso mesmo. E nesse vídeo contém spoilers de uma atualização 2.0 que pode chegar do Natal, essa semana ainda galera, essa semana ainda pode chegar esta super atualização, é isso mesmo. Então bora lá, que eu vou mostrar esse super vídeo pra vocês aí ó, que o PKXD soltou lá no canal deles, bora ver então, bora ver, bora ver, bora ver, bora ver. Então bora lá, 3, 2, 1 e olha só, o vídeo vai começar galera, o vídeo vai começar. Aqui já está, estamos aqui na cidade do PKXD, deixa eu tirar o som, estamos aqui na cidade do PKXD, normal, como já foi atualizado né, rodas gigantes, olha aí ó, rodas gigantes, tudo, tudo do jeito que a gente já viu né, tudo do jeito que a gente já viu, beleza, tranquilo. Seguindo, 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 temos aqui a cidade também, tudo igual, olha só, vamos ver se tem alguma coisa diferente aqui, não, ganhou umas moedinhas, tem portal ali, coisas girando, tudo igual o Natal que a gente já está vendo né. Olha, isso daqui não tem, ah não, tem sim galera, tem sim, vamos ver aqui ó, vamos ver aqui ó, tem sim, hum, deixa eu ver, essa roupa do Viking ainda não chegou né galera, essa roupa do Viking ali ainda não chegou, ou seja, vai chegar também, essa roupa aqui do Viking. Beleza, essa daqui já chegou, biscoito, olha só, o biscoitão igual do Fortnite ainda não tem galera, ainda não tem essa roupa do PKXD, ainda não tem galera, então a gente precisa esperar a nova atualização para sair essa roupa biscoito, olha só que legal. Tem o biscoito homem e o biscoito mulher, a armadura do Papai Noel que não voltou ainda, a armadura do Papai Noel e Mamãe Noel que não voltou ainda galera, ou seja, vai chegar nessa nova ilha aí, nesse novo minigame, alguma coisa assim. Beleza, aqui ó, já temos uma armadura diferente galera, olha isso, play, só pode ser um novo minigame, só pode ser um novo minigame, olha só, armadura neon azul galera, parece que é de um time. Eu não acho que seja uma armadura que tenha um poder diferente ou coisa do tipo, eu acho que é um time ó, o time azul, aí tem um lançador verde, um lançador dourado e um lançador rosa né. Beleza, tem um time azul aqui, olha só, play, e ali do lado ó galera, vocês podem ver que tem um painel, como se fosse um painel de minigame mesmo, mostrando quem tá em primeiro, quem tá em segundo e etc né, olha só, olha só que top. E tem três vidas, ou seja, vai ser um minigame galera, vai ser um minigame provavelmente tipo um Paintball, novo minigame de Paintball no PKXD galera, o novo minigame de Paintball no PKXD. Eu tenho quase certeza disso, mano, olha isso aqui ó, três vidinhas e aí tem a armadura, se acerta uma pessoa, ela vai perder uma vida, certo? Igual uns tirinhos, tem vários, tem Nerf, tem jogos assim, então olha lá, o time amarelo, temos aqui a armadura do time amarelo, no peito dá pra ver que é um time, beleza. Aqui ó, o time rosa é uma cruzinha, o azul é coração, o rosa é uma cruzinha ou vermelho né, como você achar melhor. O amarelo ele tem tipo um fantasminha, agora falta o verde né, aqui ó, o azul que é coração, beleza. Olha lá o minigame galera, aqui a gente já consegue ver o minigame ó, 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 provavelmente é tipo um Counter Strike, um Fortnite, você tem que procurar a pessoa e aí dar um tiro nela. E aí quando você acertar aquela pessoa, ela vai perder uma vida, e aí quem ficar por último, ganha. E isso daqui é tudo num Builder, olha só galera, tudo isso aqui num Builder, muito top mesmo, um novo minigame no PKXD, sensacional galera, eu gostei demais, olha isso. Muito top, então peraí, que tem mais coisa pra gente ver, tem mais coisas pra gente ver galera, então bora lá, bora lá. Deixa eu dar o play aqui pra gente ver mais coisas, beleza. Olha lá, ah, já cortaram para a ilha de Natal, normalzinha. Aqui não tem spoilers, pelo que eu tô vendo não tem spoilers, ó, o pinguim, esse já saiu, esse também aqui já saiu, hoverboards né, normalmente. Aqui a árvore de Natal já saiu também, que tá no passe, o biscoitinho eu ainda não achei galera, então provavelmente vai sair ainda. Aqui tá as montarias né, olha só galera, aqui ó, esse pet ainda não saiu no PKXD, esse pet ainda não saiu no PKXD galera. Ele vai sair logo logo no PKXD, essa mantícora de gelo, mantícora de gelo. E com ela galera, vocês vão poder, vocês vão poder montar sem precisar upar três vezes, quer dizer, não precisa upar três mantícoras pra você ter a montaria. Você upa uma vez e ela já vira a montaria, olha só. Aqui também temos esse dragãozinho aqui de gelo galera, que também faz a mesma coisa que o outro pet mantícora de gelo. Você não precisa, não precisa, upar eles três vezes tá, é só ter um, upar ele até o nível máximo e aí você vai já ter a montaria. E provavelmente galera, ele vai ter mais níveis do que cinco tá, não vão ser só cinco níveis, eles vão ter mais níveis do que cinco. Então tem que upar mais do que cinco pra ele poder virar uma montaria. Beleza, olha aqui ó, aqui ó, o viking com o petzinho de gelo, ó, o dragãozinho de gelo. E é isso aí, esse é o vídeo que o PKXD mandou pra gente galera, muito top. Mandou pra gente não, na verdade, tá no canal deles né, tá no canal deles e isso daí é muito legal. Então comente o que você achou dessa novidade, desse novo minigame muito legal. Esse, como é que a gente pode falar, um, um Counter Strike, não, é, podemos falar como Fortnite, alguma coisa assim. Podemos, podemos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar o gostei e se inscrever no canal. Tô indo nessa, falou e fui! Abraço pessoal! E aí